Vocês prestem atenção que eu vou dizer agora mesmo assim o alfabeto que eu sou o sol quando nasce é para todos agora a sombra é para quem planta é eu, é você, é ele, é qualquer um que todos nós somos capazes de ter falta de ser você agora quando você comer um prato zele daquele prato zele não custe para dentro dele não zele dele e um dia você passa com esses anos e aí